Música É muito fácil quando eu não peguei esse nome Já posso, eu meio descontroir Oi gente E aí pessoal Uma nota mais magenta Bom, como a gente já deu no blog durante essa semana Vai acontecer nesse fim de semana o Urbão Street Fest Que é o maior e mais tradicional festival de jazz, blues e soul do país Primeira vez que ele vem a Brasília Serão dois dias de apresentações lá na área externa do Museu da República Dentre as várias atrações, a maior delas é a Orleans Street Jazz Band Que vão ter vários shows durante os dois dias dessa banda Bom, o festival começa nessa... Oi, Cádia Bom, o festival começa nessa sexta-feira, dia 5 Às 7h30 da noite E no sábado, dia 6, ele acontece às 5h30 da tarde E o mais legal, a entrada é pra cá Bom, vamos continuar aqui falando de jazz um pouco Vai começar nesse domingo a terceira edição do festival I Love Jazz Pois é, a cantora Stacy Kent se apresenta no domingo dia 7, às 9h da noite Na sala de Vila Lobos do Teatro Nacional Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do teatro, né? E estão custando R$60,00 inteiro e R$30,50 Ih, desculpa Fiquei dar uma improvisada Compliquei Nossa terceira dica de hoje é a peça Cirano de Bergerac Que fica no CCBB até o dia 21 de agosto O espetáculo do Espaço em Paris, em 1640 E conta a história de Cirano, que era um cara apaixonado pela prima, Roxane Só que ele tinha um nariz muito grande e se achava feio e se sentia desmerecedor desse amor A peça fica em cartaz sexta, domingo, às 9h da noite E ingressa em 15h inteira, às 7h50 Bom, e acaba nesse domingo a quarta mostra Zezito de Circo Que já está rolando desde o dia 30 E as apresentações estão em vários locais da cidade, né? Como a Rodoviária, o Setor Comercial Sul, a Torre de TV e o Parque Só que assim, a grande movimentação é lá na FUNACH, né? A maioria das apresentações são lá Bom, além das apresentações circenses, também tem shows, né? Todas as noites vão fechar com música Na sexta, dia 5, vai ter Pé de Cerrado No sábado, tem a apresentação de um DJ E os dois shows são às 11h da noite Já no domingo, tem a apresentação da banda Família Ferrari E vai ser às 8h30 da noite Já entrou até franca Pois é, gente, o projeto acabou Pois é, aproveitem as dicas aí Se divisa Tchau, tchau Tchau, tchau Pra não falar divisa De divisa